Música 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 Y donde están las chismosas? Y la chismosa, y la chismosa, y la chismosa, y la chismosa Y a manos arriba la chismosa, se llama mi vecina la chismosa Música Yo tengo una vecina que es una chismosa, que ya no la aguanto por escandalosa Yo tengo una vecina que es una chismosa, que ya no la aguanto por escandalosa Y me está chismosa, que ya no la aguanto por escandalosa Y la chismosa que ya no la aguanto por escandalosa Y mi vecina es muy hermosa Pero de repente Y no quiero más Y mi vecina es muy hermosa A minha vecina é muito hermosa, é o defecto, é muito hermosa A minha vecina é muito hermosa, é o defecto, é muito hermosa Tudo o que vê sempre o venta, ela já sabe que o paga A minha vecina é muito hermosa, é o defecto, é muito hermosa A minha vecina é muito hermosa, é o defecto, é muito hermosa A minha vecina é muito hermosa, é o defecto, é muito hermosa A minha vecina é muito hermosa, é o defecto, é muito hermosa A minha vecina é muito hermosa, é o defecto, é muito hermosa